Essa mistura, alegria, alegria é o estado Que chamamos do quê? Caralhinha De todos os santos, encantos e axé Sagradinho, loucano, o baiano é Carrapal Do corredor da história, vitória, lapinha, caminho de areia Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue e o vinho Pelo mangue e pelo ouro Até onde caminhão não pode faltar O carnaval vai passar Nasceu no campo em grandes homens Os filhos gigantes de banca e ao mar Por isso chão, 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 gente Que a gente se encontra